O presidente da frente parlamentar mista dos caminhoneiros autônomos e seletistas, deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, pediu mais diálogo e entendimento do governo em relação à pauta dos caminhoneiros brasileiros. A categoria se organiza para uma nova paralisação em 1º de novembro como forma de chamar atenção para diferentes reivindicações, como uma nova política de preços dos combustíveis, a volta da aposentadoria especial concedida depois de 25 anos de contribuições previdenciárias e o piso mínimo de frete que tem sido alvo de ações na Justiça. Em videoconferência promovida pela frente parlamentar, lideranças do setor trouxeram as demandas aos parlamentares. Segundo Crispim, a frente já mandou ofícios ao governo acerca do assunto e também levou a pauta aos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A expectativa do deputado é que o governo ouça os caminhoneiros e não haja paralisação. Nós estamos precisando de entendimento, conversação e da dignidade para essas pessoas que hoje inclusive não representam só a categoria, mas representam as famílias que estão pagando 100 reais um gás de cozinha e mais de 20% da população cozinhando seus alimentos com madeira, com lenha. Um dos pontos do debate foram os constantes aumentos do preço do diesel. Deputados e caminhoneiros criticaram a atual política de preços de combustíveis, que se baseia no valor do barril de petróleo no mercado internacional e do dólar. É a chamada política de paridade internacional em vigor desde o governo de Michel Temer. Carlos Alberto Litt Damer, da Confederação dos Trabalhadores em Transporte e Logística, acredita que o preço do combustível no Brasil pode ser balizado pelo custo do barril de petróleo produzido internamente, em torno de 30 dólares. Ele também acredita que investir em refinarias pode ser uma saída para aliviar os custos. Hoje, 70% da capacidade dela, do refino, não está sendo feito para que esse nosso petróleo seja largado, petróleo cru, para fora do país e retorne no preço internacional de 84 dólares o barril. O deputado coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, por outro lado, observou que a alta de preço de combustíveis e de alimentos não é um privilégio do Brasil. Ele destacou que todos os países do mundo lutam para sair o mais rápido possível da recessão. O que o governo federal poderia fazer, e já fez, é reduzir o valor dos impostos federais. Resta agora, e é o que todos nós estamos esperando, que governadores de Estado façam a sua parte e abaixem a parte estadual de imposto que incorre no preço dos combustíveis. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 25% de alíquota sobre o preço dos combustíveis. Isso poderia significar uma redução de até R$ 1,50. Mais de 70 lideranças de caminhoneiros participaram da reunião promovida pela Frente Parlamentar dos Caminhoneiros. Obrigado. 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 Obrigado.